Bom dia, gente linda, gente querida, gente abençoada do canal. Oi, gente. A alessandra está com o efeito do decanoato, né? O decanoato injetável é bem forte, né? E ele vai, assim, ele vai penetrando no organismo durante 15 dias. Vocês viram que eu fiz o decanoato nele antes e ontem, o injetável. É porque ele já faz, ele usa três vezes por dia o decanoato comprimido, né, gente? Junto com outros medicamentos, mas de 15 em 15 dias tem que fazer o decanoato injetável. Então ele está, assim, bem quietinho, né? E a gente está indo para a praia, tá, gente? A praia é aqui, ó, como já falei para vocês, né? Bem pertinho aqui da gente, né? Hoje é sábado, né? E a gente vai ali, a gente está indo nesse horáriozinho para pegar a sombrinha ali, né? E a gente vai curtir um pouquinho do mar, olhar o mar, né? Vocês já perceberam que a gente não entra na água, é muito difícil a gente entrar na água, né? Porque a gente não sabe nadar, então se a gente for na água, a gente fica na beiradinha. Mas a gente fica mais assentado ali na sombra, ouvindo o barulho do mar, apreciando o mar, né? Com essa brisa gostosa, né? E é isso. Minha mãe deve retornar para a casa dela nesta semana, vai esperar só o aniversário do Alessandro, né? Para ela poder voltar para a casa dela. Então a gente está aqui curtindo, deixa a mamãe aproveitar também, a Alessandro aproveitar um pouquinho da praia. E é isso, tá? Depois eu vou gravar mais um videozinho ali na praia. E é isso. Um beijo aí, fiquem com Deus. Bom, vocês já devem estar ouvindo bastante o barulho do mar. Como eu falei, a gente mora bem pertinho, não é longe. Não é em frente à praia, propriamente dita. Mas é do lado. E é isso. Obrigado aí pelo carinho. E pelo apoio de cada um de vocês. Deixa eu ver se eu chego mais um pouquinho mais na frente. Eu estou gravando ele de escosta. Está chegando um carrinho lá de... O rapaz coloca um quiosque ambulante. Porque, como eu falei para vocês, aqui tinha vários quiosques, muito bonito. Até triplex, sabe? Mas não sei se foi a prefeitura, se foi o Ibama que tirou, porque é a área de ambiental... A área de... A área de preservação ambiental, né? Como eu falei para vocês, gente... Chega final de semana e feriado, a praia que enche, tá? Então... A gente prefere vir um pouquinho mais cedo para... Pegar a sombra, né? Ficar na sombra. Mas é isso. E a gente também não demora muito. A gente fica aqui um pouquinho e depois vai embora para casa. Vamos lá. Acho que o vídeo vai ficar grande, eu não sei. Vou pegar um pedacinho do mar. Deixa eu deixar na frente deles. Só para vocês virem. Né, gente? Né, Alessandro? Né, dona Celina? É. Show. Vem devagar, mãe. Sobe devagar. Minha mãe sobe devagarzinho, sabe? Essa rampinha aqui, ó. Eu só vou rapidinho para mostrar para vocês. Olha o barulho do mar. Gente, essa casa aqui está à venda. Quem quiser comprar e dar para a gente de presente, a gente agradece. Né, não, gente? Olha só. Olha lá. Está o número do telefone, ó. Ela está à venda. Olha o barulhinho do mar. Vou mostrar para vocês. Bom, aqui, ó. Aqui está o nevoeiro lá para cima, mãe. Olha lá. Está o nevoeiro lá para cima. Não é bom? Olha o mar aqui, ó. Show. A gente vai para aquela arvezinha ali, ó. Está vendo? Aqui, mamãe. Como eu falei, ó. Essa casa aqui está à venda. A nossa rua é essa aqui, gente. Logo aqui na frente. Acho que é o primeiro, segundo, terceiro poste aqui é a nossa casa, tá? Você vê um carro aqui na rua também? Olha ali, ó. Vende-se. Está vendo? Está vendo? Bom, vou finalizar o vídeo, porque ele já está bem grande, já. Vai dar problema para ele subir. Ó, pode ser residência ou comercial, está vendo? É... Monteiro e imóveis. Então, tá. Está vendo? Obrigado.